Olá galera, o Espírito Aventura de hoje é aqui no Morro do Moreno, onde vamos subir a trilha da mata e depois fazer rapel na barriga da macaca. Então fique ligado porque o Espírito Aventura está no ar! E o Espírito Aventura Mas a trilha tá meio difícil, tá apenas começando. Então, a gente começou pela trilha ali, do Morro do Moreno, tem dois caminhos. Tem a estrada, né, por onde os carros conseguem subir, alguns carros. A gente subiu pela trilha, que é um passeio mais divertido, mais aventura. No meio do mato, subindo, passar repelente, lembrar de passar repelente. Se vier no ritmo bom, consegue subir até 15 minutos. Mas tem uma parte lá que é meio complicada, que é a da raiz, que a gente viu. Bom, galera, essa é a parte mais crítica da caminhada, onde muita gente encontra dificuldade, que é a raiz. E aí, Esteu, qual o procedimento aqui? O que a gente tem que fazer? Bom, na escalada, a parte mais difícil da via, a gente chama de crux, né? Aqui seria o crux da trilha, da subida até o pico, que a gente vai fazer o rapel. Aqui não é tão difícil, não. Aqui no começo, vai colocar o corpo ao lado da raiz aqui, pra quem der, fica mais fácil. E do meio pro final, uma perna de cada lado, sempre mantendo as pernas esticadas, entendeu? Que você tem mais aderência na pedra, e o seu braço vai dar sustentação com a raiz, que não escorrega. E do meio pro final, uma perna de cada lado, sempre mantendo as pernas, que não escorrega. E do meio pro final, uma perna de cada lado, sempre mantendo as pernas, que não escorrega. A parte da raiz ali, pega um bocado de bem. Mas no caso ali, que a gente tava vindo, especialmente pra fazer rapel, não tem como vir pela essa trilha daqui, né? A que passa carro? Pela estrada, até tem, mas vai ter que descer um pedaço depois, que foi o pedaço que a gente subiu pra chegar até aqui. A trilha dos carros chega aqui em cima, já no pico do Morro do Moreno. Pois é, a trilha é sensacional, a trilha é fantástica, já chega aqui aquecido, esquecendo, deixando os problemas lá embaixo no morro. Porque a pior coisa que você pode fazer é trazer problema pra pedra. É difícil acontecer isso aí, alguém conseguir trazer um problema pra pedra. Aqui é só lazer, né? Tem que ser a parte de relaxar. Diversão, lazer, acima de tudo segurança, né? Com segurança você consegue fazer tudo, se divertir, brincar. Tchau, tchau, tchau. Quando que surgiu sua história com o rapel? Eu faço rapel desde os 11 anos de idade, quando eu entrei no movimento escoteiro em 2001, aqui em Vitória, no Ilha de Vitória, décimo primeiro. Passou a infância aprendendo... No acampamento eu fiz um rapel, eu me apaixonei e a partir daí eu sou parado em pedra, vivo fazendo trilha. Escalada. Escalada também. Escalada eu comecei mais recentemente, comecei em 2007, no grupo escoteiro em Brasília, que tinha um muro. E aí a gente se aventurava por lá. Aprendi muitas técnicas de escalada e rapel, entrei no corpo de bombeiros de 2011 e aí, pô, as técnicas se aprimoraram muito mais. Aprendi técnicas de salvamento, que é muito útil, muito bom que quem se aventure por essas bandas de cá, saiba. Não é um esporte radical, é um esporte de aventura, né? Não é bom que não seja radical. Radicalidade... Eu aqui com um bombeiro, então, tenho um bom joelho, né? As melhores. Por aí, por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Música Então, no rapel, antes de mais nada, eu arrumei a segurança, ali eu coloquei uma corda para a gente conectar o nosso longe, ficar preso à pedra, sair da área fria, da área segura para a área quente, que é a área onde os acidentes podem ocorrer. Então, para não ocorrer acidente, a gente está sempre preso, sempre no mínimo um ponto de ancoragem. Tipo um cordão umbilical, né? Tipo um cordão umbilical ali, aquela cordinha amarela. Cheguei ali nos grampos para fazer a segurança, tem dois pontos de ancoragem, um é o backup do outro, né? Coloquei a fita tubular para não corroer nem a corda, nem o grampo e nem a malha rápida, coloquei as malhas rápidas, fiz um nó na corda, que permite ter duas alças, que uma é o backup da outra. Coloquei a corda ali, nossa segurança estava amada com duas pernas para o rapel, a gente desceu junto. Hoje estava muito vento, o que você achou? Você acha que isso atrapalha? Eu achei, nossa senhora, estava preocupada. É, ficou... Não, o vento não atrapalhou não, não interfere na verdade, né? O seu peso, o peso da corda, você não vai sair voando por causa do vento. Claro que aumenta o nervosismo ali, você não consegue nem se ouvir direito. O Felipe lá embaixo, fazendo a nossa segurança, né? Felipe, explica um pouquinho melhor para a gente sobre a segurança lá, que foi o que você fez hoje para a gente. A segurança ali, ela é bem simples, que o atrito que a peça 8 faz, é só eu dar uma travada, segurada na corda, que ela trava totalmente. Então, como o Kuan me falou, o Estevam, se você desmaiasse ou acontecesse alguma coisa, se você caísse ali, é só dar uma segurada na corda, que eu interrompo a sua queda. E o tempo todo você estava sentindo que eu estava fluindo, estava vindo direitinho? Sim, sim, estava descendo ali tranquilo, aquele momento que vocês viraram de cabeça para baixo, é só dar um puxão na corda, tranquilo, e depois só... Só soltar, que você lhe controla. Comunicação também, de pedir para parar, né? Isso. Por alguma coisa, querer resolver algum probleminha, pede para segurar. Pede para parar para tirar foto. É, que vale a pena, né? Visual maravilhoso. Que dali, tem uma técnica que você poderia parar ali mesmo, só que ali tem que fazer nó ali, é mais complicado. É mais fácil pedir para o cara que está ali embaixo, segura a corda ali, faz a foto, faz as coisas, fica tranquilo. Ah, e como que você entrou nesse mundo aí do rapel? Bom, começou muito cedo, é muito recente. Como começou com os 11, eu comecei com 25 anos, 25, 26 anos, foi quando eu entrei no bombeiro. O primeiro rapel que eu fiz foi durante o nosso treinamento de salvamento em alturas. Ah, então vocês têm todo esse treinamento? Foi, foi. Mas você já, poxa, você faz um treinamento de sabotagem, então você já entra numa situação de risco, né? Você aprendeu tudo ou não, eles explicam direitinho. É, a gente passa, a gente faz o rapel normal e depois é ensinado a gente as técnicas de segurança, como fazer um rapel seguro. Mas simula as situações, assim? Sim, sim, cada um de nós foi uma vítima durante o nosso treinamento. Sim. Pra gente saber como proceder, a gente tem que sentir na pele um pouquinho como que é. E foi de boa? Foi tranquilo. No início deu aquele medo, mas... Ah, então você tá preparado também, né? Sim, a gente foi. É preparado. E fui bem preparado. E fui bem preparado. Então, o Felipe tava lá embaixo pra evitar que você caia caso você solte a corda. No rapel, você controla a sua descida. Mas se acontecer, por exemplo, de você desmaiar. Ele desmaiou, soltou a mão, naturalmente. Ele sente que eu... Ele vê você caindo e ele vai te segurar lá de baixo. Ele te segura e te desce em segurança. O momento ali também, né? De tirar as mãos, ele me segura. Ele que te segura ali. Me deu segurança de virar de cabeça pra baixo. É isso aí, é isso aí. Uma sensação maravilhosa. É, virar de cabeça pra baixo no rapel é algo... Radical. É, não é radical porque é seguro. É seguro, mas desde que se sabe o fazer. Tem que saber fazer. Veja o estando ali segura, presa. É. É tenso. É legal, legal. É legal. Sensação maravilhosa. Vamos poder contar a história. Rapel maravilhoso. E pra quem se interessou, pra quem quiser fazer, como é que faz? Como é que te procura? Então, eu tenho um grupo no Facebook. Podem procurar lá, Calampos. É um grupo fechado, só solicitar. Meu nome tá lá, Estevam Leitão. Se quiser adicionar no Facebook também. Como que tá aqui no estado essa questão de licenciamento, da... Acho que a gente já até conversou um pouquinho. Explica melhor como que essa falta de... Falta... De organização, alguma coisa maior. Falta de regulamentação, na verdade, né? Por exemplo, eu sou estudante de educação física. Estudando o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, na verdade é o CREF que regula todas as... As práticas corporais, na verdade. Mas isso vai desde futebol na praia até massoterapia. Passa pelo esporte de aventura, pelo rapel. Então, pelo Conselho Regional de Educação Física, só licenciados em educação física poderiam fazer isso. Mas, na verdade, ninguém... No curso de educação física, por exemplo, não se tem um curso de rapel, um curso de escalada. A gente tem aqui no estado pessoas experientes pra caramba na área. Muito mais experientes que alguns, até bombeiros, em escalada, né? Atividade vertical. E, porra, muito mais instruídos que os próprios professores da universidade, de alguma faculdade de educação física. Não existe um certificado, algo assim. E aí, por falta de regulamentação, falta... A gente não consegue ter um regulamento, né? Um controle maior. Quem pode fazer, quem pode subir, quem pode fazer rapel, quem pode dar curso. Não tem. A gente faz ali no campo da experiência. São pessoas muito experientes que dão curso escalada aqui no Espírito Santo. Então, fazem rapel, tem empresas com programas do governo, que ele... Aventura Segura, que é um seguro de vida, né? O instrutor, ele passa por um processo de entrevista, de esporte de aventura, né? E ecoturismo, pra conseguir estar aqui. Bom, o rapel rolou do lado sul do Morro do Moreno, onde a gente tinha o visual do Convento da Penha e, principalmente, de Vila Velha, da praia lá, Itapuã, Itaparica. E agora a gente tá aqui no lado norte, com um visual maravilhoso pra Vitória. A terceira ponte aqui, pontos turísticos de Vitória. O Morro do Moreno permite isso, né? Tem um... É uma montanha com mais de 80 vias de escalada. Você pode fazer rapel, highline, trickline, doar de parapente, asa delta, tudo isso dentro da cidade. No coração da grande Vitória, vai curtir o visual ali da Pedra dos Dois Olhos, Mestre Álvaro, Convento da Penha, terceira ponte, tudo isso. E a própria praia, sair daqui, tiver suado, quiser dar um tibum, na Praia da Costa, é perfeito. O Morro do Moreno permite isso. 360 graus de vista maravilhosa. É isso aí, alucinante. Então é isso, galera. O Espírito da Aventura fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas se liga aí, porque a Guanabara completou dois anos essa semana e lançou um vídeo de comemoração. Check it out. O Espírito da Aventura fica por aqui. 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 Tchau. 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 Tchau.